Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi Mendes e hoje eu vim trazer para vocês mais uma novidade. Na aula de hoje nós vamos fazer esse chaveiro super fofo. É tendência, né gente? Tudo agora que tá usando miçanga, essas bolinhas coloridas estão com muita força, né? Tanto em chaveiros, pulseiras, chokers e pode usar também até para cordinha de celular, tá? Então eu amei esse daqui. Fiz na versão infantil e fiz na versão adulta também. No adulto vocês podem colocar pérolas, cristais, o que tiver aí, gente. Aproveitar o material que está parado, tá bom? Não é uma criação minha. Eu vi no Instagram do Aplique de Fita, fiquei apaixonada e resolvi testar. Aí aproveitei para gravar para vocês. Então espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para você não perder nenhuma dica. E comenta aqui embaixo, fala de onde está me assistindo, se está gostando dos vídeos. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá, gente. Nós vamos trabalhar com o fio de seda de 1mm. Aconselho ser esse aqui mais fininho, porque ele é bem melhor de passar pelas miçangas e pelas bolinhas. O de 2mm, eu tenho o dele aqui, mas eu não consigo passar por grande maioria das bolinhas que eu tenho. Então esse aqui, ó, você vai conseguir aproveitar bem mais o material que você tiver aí parado, tá bom? Aí eu cortei uma medida de 36cm. Dois pedaços de 36cm do fio de seda de 1mm. Aí, gente, pode ser outro tipo de fio também, tá? Eu trabalho muito com o fio de seda, porque é o que eu tenho aqui no ateliê. Mas se vocês tiverem fio encerado, outros tipos de fio, pode utilizar também, que vai dar certo. E nós vamos usar esses fechos aqui, ó. São aqueles mesmos que a gente usou para fazer cordão salva-máscara. Aí tem ele assim decoradinho e tem ele lisinho, tá? E pode ser qualquer um ou outro modelo que vocês tiverem aí também. Esse daqui, ele tem uma medida, ó. Ele dá quase 3,5cm, tá? Quase 3,5cm. E esse outro aqui, ele chega nos 3,5cm. Dá uma diferençazinha de tamanho, porque esse aqui tem esse detalhezinho aqui, ó, para formar o coração na parte de cima. E as bolinhas, miçangas, vocês podem usar qualquer tamanho, qualquer tipo, o que tiver aí, gente. É para aproveitar mesmo aquele restinho de material que sobrou. Então, dá para fazer com qualquer coisa, ó. Então, eu tenho bolinhas, dadinhos aqui de letrinha, que vocês podem escrever amor, love, o nome da criança, o que quiser. Docinhos, palinhas. Tem essas bolinhas aqui também, que são bem legais, ó, que brilham no escuro. Então, é bem legal. Tem também esses discos e tem florzinhas também, ó, que são de fimo. Também fica muito fofo com elas. Estrelinhas. É o que tiver, tá? O que tiver mesmo. E essas bolinhas, assim, também são boas, porque são delicadas. Essas aqui são de 6mm, tá? São menorzinhas. Então, todos esses materiais que eu acabei de mostrar, fio, fecho, vocês vão encontrar no site Cia das Fitas. Eu vou deixar o contato na tela para quem quiser adquirir. E vai ficar na descrição do vídeo também, tá bom? Então, vamos lá, gente. É bem rapidinho de fazer. Bem simples. Eu vou dar uma seladinha, ó, nas pontinhas dele aqui, ó. Só para ele não ficar desfiando e ficar melhor de passar também pelas miçangas. Ó. Aí, agora, ó, eu vou juntar eles, ó, pontinha com pontinha e vou passar aqui pela argolinha aqui do fecho, ó. Passo. Agora, eu vou juntar aqui, ó, as quatro pontinhas. Deixo elas aqui bem certinhas e vou dar um nozinho, tá? Então, eu faço dando um nozinho. Aí, é só vir segurar bem aqui, ó. E aí, é só amarrar. Vai dar um nozinho. Só que na hora de fazer esse nozinho, vai puxando ele devagar para ele ficar bonitinho. Tá? E também para não dar tanta diferença no tamanho aqui das pontinhas do fio, tá? Para um não ficar muito curtinho e o outro ficar menor. Aí, é só vir, ó, vai puxando assim, ó, devagarzinho, que ele vai ficando bonitinho, ó. Você vai empurrando, trazendo aqui para a parte de cima, ó. Aí, puxo bem, tá? Para ele ficar menorzinho e não ficar tão grande, ó. Aí, é só ir organizando aqui, ó. Aí, eu puxo e deixo ele menorzinho que eu conseguir. Pronto, ó. Aí, ficou assim, ó. Ficou um nozinho bonitinho se você caprichar na hora de puxar. Aí, ficou assim. Aí, agora, nós vamos começar a decorar. Aí, a decoração, gente, não tem, né, uma regra. Vocês vão colocar o que quiser. Eu vou começar com essas bolinhas aqui. Seis gilímetros, ó. Vou colocando elas. E aí, eu posso ir intercalando com alguma outra coisinha, ó. Colocar uma estrelinha. Olha. Uma estrelinha e coloco... Deixa eu colocar essa outra coloridinha aqui para destacar, ó. Coloco no amarelo. E aqui, a gente vai decorando, gente. É legal porque você pode aproveitar o que tem parado e ajuda também a ter uma renda a mais, né? Porque agora, tudo que for de novidade, gente, sempre vai ser bem-vindo. A gente sempre tem que estar aberto aí a novas oportunidades. E aí, vai colocando, ó. Deixa eu colocar aqui mais outra estrelinha. Vai colocando e vai decorando, tá? É... Fio por fio. Vou fazer esse aqui com vocês e o outro eu faço sem off. Porque é a mesma forma de fazer. Aí, vou colocar agora, ó. Uma outra estrelinha, ó. De cor mais forte. Aí, eu aconselho vocês irem brincando com as cores, colocando essas miçanguinhas coloridas, que combinem, né? Umas com as outras. E assim vai. Um, ó. Colocar agora uma outra estrelinha. E colocar aqui, ó. Mais duas. Aí, essas que vão ficar na pontinha, aí vocês observem o furinho dela, tá? Pra não ser tão pequenininho. E quem tiver, é... Essas... Essas... Esses discoszinhos aqui, ó. De fio. Pode colocar ele pra finalizar. Se o buraquinho da miçanga for grande, aí você coloca ele, ó. Que ele ajuda a segurar. Aí, colocou a quantidade que você quis, decorou do jeito que quis. Aí, agora, é só dar um nozinho, ó. Tá? E dar um nozinho. Aqui, você vai tentar colocar o máximo que conseguir. Tá, ó. Aí, dei o nozinho aqui. Eu vou puxar. Ó. Puxo ele bem pra ficar bem apertadinho. E venho com a tesoura e vou cortar. Ó. Cortou. Aí, selo. Tá? Sempre dessa seladinha aqui, ajuda a segurar o nozinho. Aí, ó. Uma pontinha tá pronta. Posso fazer outra, ó. Aí, você pode ir combinando, ó. Colocando. Vou colocar desses aqui agora, ó. Desses que brilham no escuro. Coloca um amarelinho. Aí, ó. Deixa eu ver o que eu vou colocar mais aqui. Colocar uma dessas frutinhas. Dessas frutinhas, não. Esses docinhos, assim, ó. Que são de fimo. Que também são uma gracinha, gente, ó. Tudo doce é das fitas, tá, gente? Lá tem muito dessas coisinhas assim. Aí, vai colocando, vai decorando, tá? Até decorar as quatro pontinhas. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Então, finalizei aqui o meu chaveiro. Olha como ficou fofo, gente. Super fofo. Tá? Então, vocês podem montar com o que tiver em casa, né? Da maneira que vocês quiserem personalizar o chaveirinho de vocês. E se for fazer adulto, fazer ele mais sério, né? Com essas cores mais fechadas. Pode colocar cristal, pode colocar cristal, pode colocar pérola também. Pode colocar pérola também, o que tiver. E em questão de preço, gente. Eu não cheguei a calcular preço dessa peça. Só que é o seguinte, cada chaveiro vai variar de preço de acordo com o que vocês colocarem neles. Porque essas miçangas, elas variam de preço, né? Então, tem algumas que são mais caras que as outras. Igual, por exemplo, essas balinhas aqui, ó. Elas são bem carinhas, né? Esse daqui que tem as bolinhas que brilham no escuro, é uma bolinha mais cara. Então, vai ter que girar em torno disso daí, né? A quantidade de material que você colocar e o tipo, né? Então, tem que calcular mesmo. Comprou a miçanga, conta quantas vieram no pacotinho e divide ali pelo preço. Tá? Pra vocês terem uma ideia mais ou menos do gasto. Mas isso aqui, gente, vai ser basicamente aquilo lá do salva-máscara, tá? Ele ainda gasta um pouquinho mais. Mas o preço vai girar em torno daquilo ali mesmo. Salva-máscara, a gente tava vendo no mercado. De 15 reais, ele simples. E de 23 a 25, ele com bolinhas mais caras, né? Isso aí é só pra dar uma ideia pra vocês de preço, tá? Mas não significa que tem que cobrar isso. Vocês vão calcular, tá bom? Acabei de explicar como calcular aí, pra não ter erro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica aí pra vocês mais essa dica. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal pra acompanhar as novidades. Gente, tudo que é novidade eu trago pra vocês. Então, tem que estar inscrito aqui no canal. Pra quando eu postar um novo vídeo, o YouTube te enviar a notificação, tá bom? Vem no botãozinho vermelho, clica nele aí. Confere o sininho também, está ativo, né? Pra todas as notificações, pra você não perder nenhuma aula. E comenta aqui embaixo, fala o que achou, se conseguiu fazer e se gostou dessa aula, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho